E tamo de volta com mais Eilden Chronicle, 100 Heroes. Saca só a música da cidade? Olha essa música! Ela é muito boa, cara, a música de Arginel. É muito legal. Vamos lá, vamos continuar a campanha do Saig. Vamos resgatar as pessoas sequestradas no laboratório de experimentos. Vamos lá. Eu comprei umas poções aqui, umas ervas curativas e só. O suficiente pra gente sobreviver. Eu tirei a runa de segredo do Valentim e coloquei nele uma runa de magia sombria. Aquela que eu comprei. Simboeiras, eu acho que esse episódio do Saig vai ser grande, hein? Vambora. Eu acho que o episódio do Saig é igual a campanha do Noah em questão de tempo, né? Então deve ter a mesma duração que o capítulo 1 do Noah, por exemplo. Mas eu espero que não. Eu acho que não seja... Eu espero que não seja tão grande. Sei lá. Vamos ver. Simboeiras. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, curte, compartilha. Ah lá, mano. O nosso tanque. Certo. Acho que estamos prontos. Isso é incrível. Eu tô longe de conseguir projetar tecnologias únicas desse tamanho. Não sei. Seus braços rastreiam os movimentos do corpo, certo? Pra mim, esse tipo de microtecnologia é a verdadeira maravilha. Ah lá. Ah, você é muito fofo. Ah lá. Ah lá, o Paul. Arrumou a namoradinha. Hora de partir. Tudo pronto. Ainda vamos para o castelo Gard Heaven. Se é para onde vamos, então vai ser uma viagem em tanto. Eu sinto muito. Eu não sabia que seria tão perigoso, mas... Nós sabemos o que deve ser feito e nada nos impedirá de fazê-lo. Mesmo se isso significa se infiltrar na Fortaleza de Aldri. Certo. Vamos acabar logo com isso. Aqui é o mais perto que consigo ir sem o tanque ser notado. Ah, não vai ter o tanque na batalha? Lembre-se que não estamos aqui para invadir o castelo. Temos que nos esgueirar na instalação de pesquisa da lente rúnica. Onde os aldeãs estão errados, gente. Meu Deus, que português merda. Onde os aldeões estão presos. Não encontraremos muita resistência daqui até a minha oficina. Mas depois disso tem um monte de sentinelas. Talvez seja melhor a senhorita ficar aqui e deixar isso com a gente, senhorita Yaelo. Por favor, eu quero ir. Se eu estiver com vocês, os aldeões vão confiar mais rápido. Além disso, eu posso ajudar. A primeira tarefa é descobrir o que estão fazendo na parte de trás da instalação. Acho que não vai ser um passeio no parque. Segundo tenente. Ah, sim. Muito bem. Sinto muito. O Valentim é um cara bobão, né? Você fique de prontidão e garanta que o tanque rúnico seja pronto para partir. Sim, senhor. O Valentim, ao invés de dar apoio moral, ele prejudicou geral. Ok, vamos lá. Eu quero brigar, maluco. Olha só, cara, o tanque. Valentim, você planeja se infiltrar na pesquisa, certo? Já está tudo resolvido. As grades no canal, além dos muros, mudaram. A segurança está grande após o incidente. Temos que ter cuidado. Ok. Eu gosto desses diálogos que os personagens têm quando eles estão conversando. Ali embaixo. São diálogos que só acontecem se eles estão no mesmo grupo. Passagem subterrânea. Ih, é uma dungeon. Que seja. Vamos caçar mais monstros. Pode ser. Segundo o Tenente Valentim, não seja complacente. Você não acabou de dizer que dormiu um pouco? Caramba, eles estão conversando. Eu cortei a conversa sem querer. Encharpe anticonfusão. Ok. Deixa eu ver. Vou equipar na Hilde. Para ela tirar. Olha isso. Tem pessoas aqui dentro. Estou vendo só o olho. Só dá para ver o olho de pessoas presas ali. Vamos vir aqui. Eu só não tenho certeza ainda se a campanha do Saig interfere na campanha do Noa em alguma coisa. Tipo assim, eu não posso ter o Saig na party. Pelo que eu percebi. Para ter o Saig na minha party. Eu precisaria finalizar provavelmente a campanha dele, né? Essa chave vermelha não abre nada do outro lado. Provavelmente abre aqui na frente. Vamos ver. Não, essa aqui é azul, né? Essa aqui é azul. Precisa de uma chave azul. Também não passa por... Ué. Tá. Lá... Espera aí. Lá para frente deve ter uma porta vermelha. Vamos ver. Ah, sobre os Random Encounters. É verdade. Eles têm uma incidência menor. Em alguns lugares. Maior em uns lugares e menor nos outros lugares. Ok. Alma Assassina. Chuva de Espada. Evasão Mestre. Eu vou esquivar, Malu. Deixa eu ver. Eu vou bater aqui. Ahn... Gotas Curativas. Vento Rasgador. Acho que é melhor bater, né? Ahn... Esse cara aqui. Cura da Terra. Agitador. Dano Médio aos Inimigos. Vamos lá. Vamos dar um DPS pesado. Névoa da Cegueira. Vamos lá. Ah, não cegou ninguém. Malu, olha o dano que o bicho dá. Esses inimigos são bem poderosos, cara. Pronto. Tomou dano de terra, trouxa. Ah, cegou um inimigo só, pelo que eu tô vendo. Ahn... Acho que não vai pegar. Apenas um inimigo ficou cego. Corte rápido. Ahn... Vamos lá. Bate aqui. Ahn... Menina... 60 de MP. Ahn... Acho que eu vou curar o Pou. Ele é fraco. Cura da Terra. A cura da Terra só cura condições do personagem, né? Essa mulher aqui... Bate. Cura o Pou. Caramba, o dano da mulher. Morre, bicho. Sorte que o personagem principal é forte. Porque esses bichos também são. Gota de magia. Aqui a gente vai upar de nível, provavelmente. Mas caramba, que combate difícil. Ahn... Vamos entrar aqui. Chave azul. Perfeito. Ahn... Perfeito. Vamos vir aqui. Erva curativa. Ahn... Você que é fraco. E no Valentim. Pronto. E eu vou ter que dar um DPS maroto aqui. Vou ter que tacar umas paradas fortes nos bichos aqui. Ahn... Essa chave vermelha... Só abre desse lado aqui. Do outro lado não tem que ter chave não. Beleza. A gente vai ter que dar a volta por aqui. Quer dizer, essa é azul no caso. Vamos lá. Hum... Ah, comentem aí vocês. Quais pares e combos vocês tendem a usar. Tipo assim... Faz um tempo que eu não tô mais utilizando amizade. Tipo assim, personagens amigos no mesmo grupo. Mas aqui tem um monte de amigo. Saig e a Hilde. Eles provavelmente tem combos, né? Vocês sempre levam personagens que combam? Ou vocês tendem a levar personagens favoritos de vocês? Um dos meus personagens favoritos do... Do jogo é o Gar. Faz um tempo que eu não jogo com ele. Eu descobri que o Gar tem um combo com aquele bichinho com cabeça de leão. Depois eu vou testar esse combo pra ver como é que é. Quando a gente terminar a campanha do Saig, né? Vou voltar a levar personagens que combam na party. Ó a receita. Comida. Vamos salvar aqui pra não morrer. Aqui tá fechado, obviamente. Vamos vir pra cá. Rapaz, tem um... Estranho. Achei que encontraríamos mais guardas. Onde eles estão? Soldados de patente baixa são proibidos de vir aqui. Assim como nós, engenheiros. Embora eu sempre tenha achado que o lugar estivesse cheio de, sabe... Os de alto escalão. Tem um bicho ali. Mestre Saig, ali! Maluco, um bicho! Ah, é uma aranha. Quer dizer, são vários bichos. Que zoado. Combo de herói, vamos lá. Ah lá. Combo jovem imperial. A Hilde não tem ponto. Quer dizer, o Pong... Ele gasta 3 SP esse combo aí. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que eu posso usar... Mais defesa pros aliados, não posso? Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou é bater. Eu poderia usar o combo dos personagens, mas vamos lá. E... Não sei se eu defendo. Vamos atacar. Vamos atacar esse golem errante aqui. Vamos usar evasão. Eu vou apanhar se eu tentar fazer as coisas do jeito... Aqui o Paul e a menina... Eles usam ataque em grupo, né? Vamos batendo da frente aqui. Pra esmagar a defesa. Vamos usar o Sopro do Deus aqui. Pra gente compensar a porrada que a gente vai levar. Que vai ser pesada. E vamos bater aqui. Névoa de cegueira em geral. Cegou 3, 4? Maluco! Ué, mas eu fui acertado do mesmo jeito. Eu nunca vou entender por que que eu tomei o hit mesmo ou cegando lá. Caramba, o bicho dá dano de fogo na frente. Deixou a mulher zonza. Meu amigo, olha o dano. Ah, tá bom. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos usar um dano em área aqui. Esse... O Valentim... Pode causar sono. Marca sacrificial. Bônus de dano é um aliado. Eu vou buffar o Saig com essa habilidade da espada aqui. Vamos usar o combo magic das meninas aqui. Nessa coluna aqui. Enquanto isso eu uso a... Onda de recuperação. Recupera HP moderado. Vou curar todo mundo, vamos lá. Simboeiras. Espada abissal. Vamos ver o dano do... Do Saig. Ah lá, mais 60. Dá um dano bom, gostei. Eu tenho que falar uma coisa. Vamos lá, IV. Ok. Se eu não tivesse curado, morria alguém. Caramba. Essa menina e o Paul fizeram um combo maneiro ali. Apesar dos inimigos serem bem ignorantes. Deixa eu ver. Não tem nenhum combo que possa funcionar aqui. Todo mundo precisa ter três. Acho que no próximo turno dá pra fazer um combo maneiro, não dá? Marca Sacrificial. Ah, deixa eu ver. Combo mágico. Vamos focar o limpador. E vamos usar o vento em área. Caramba, que luta difícil essa daqui, hein? Vamos usar a névoa cegante de novo. Eu achei fraca a habilidade do Valentim, hein? É porque ele não é mago, né? Quem não usa magia tende a ser fraco. Olha isso, cara. Matou a Ivy, doido. Errou, trouxa. Vamos usar o combo jovem imperial aqui. Vamos reviver a Ivy. Eu acho que é a melhor coisa que a gente vai fazer aqui, né? Matou, matou. Ela dá o dano forte porque ela tá... Ficou puta que a amiga morreu. Agora sim, mano. Esse ataque combo jovem imperial é forte. Esmagamento poderoso. Vamos curar todo mundo. O polo, deixa eu ver... Impulso da terra. Bate. Ah, é. Conseguimos. Todo mundo pôr de nível. O que diabos eram aquelas coisas? Demônios? Tenente? Eu sei. Parecia os inimigos que enfrentamos a cripta rúnica. Mas como vieram parar aqui? Caramba, tem um bicho aqui, ó. Uma criatura de três cabeças. Tipo um grifo. Deixa eu melhorar a magia da mulher aqui. Pronto. Usar uma gota. Pra frente não rola. Vamos lá. Por que essas criaturas estão aqui? O duque deve estar estudando golems rúnicos. Porém, nunca ouvi rumores sobre isso. É. É secreto, né, querida Eve? Por que eu peguei outra chave azul? Ela é descartada do inventário? Acho que a chave some do inventário quando você usa, né? Impressionante. Pra cá tem alguma coisa. Vamos lá. Um baú? Caramba, só tô ganhando comida. Será que o jogo vai enfiar inimigo poderoso pra caramba? Aí eu vou ficar pegando comida? Vamos lá. Eu só tenho um combo de herói. Vou usar a chuva de espada aqui. Valentim. Vamos tentar causar sono nos inimigos aqui. Talvez funcione. É uma habilidade interessante. Talvez funcione. Tem umas magias aqui que, sinceramente... Véu de água da defesa mágica. Vamos melhorar. Embora eu acho que os bichos não causem dano mágico. Botou alguém pra dormir? Botou dois pra dormir? Três? Caramba, o Valentim com essa habilidade fica maneiro. Só três inimigos vão atacar agora, gente. Ou dois, na verdade. Agora mais, porque eu acordei... Por enquanto não matamos ninguém, mas vamos matar daqui a pouco. Vamos usar de novo a lente rúnica de espadas aqui nessa fileira. Corte rápido. Vamos matar esse daqui da frente. Não, aqui não. Uso o combo aqui. Vamos usar o Sopro do Deus pra dar dano e curar geral. Vamos lá. Caramba, quase matou todo mundo esse negócio aí. Cura geral. Desvia, perfeito. Combo. Não matou, doido? Não acredito, cara. Essa parte do jogo tá bem pesada, não tá? Ahn... Ahn... Mata esse golem aqui. Forte rápido aqui. Esmagamento poderoso aqui. Vou dizer pra você que tá uma parada meio difícil aqui. Agitador da terra. Tem chance de atordoar. Será que vai? Vamos ver. Vamos usar a névoa. Aê, morreu. Tava amarelinho e morreu. Se a névoa cegar mais o da frente... Aí, cegou. Mas guardadão igual. Ah, deu zero atrás. Beleza. É uma chance de cegar. Caramba, a menina deu mesmo. O cara dormindo, não acredito. Aí não. Aí sabota. Aí sabota, gente. Aí não sabota de verdade. Aí eu fico triste. Oh, meu amor. Não fique triste. Vamos lá. Combo. Boa. Matou o bicho. Ai, acertou a menina. O Valentim dá mais dano na porrada do que no ataque rápido. Isso é muito estranho. Pronto. Todo mundo pôr. Ah, se os random encounters desse lugar aqui não fossem... demorados, a gente não ia estar conseguindo fazer isso aqui. A gente já tá morrendo. Eu já vim aqui. Agora, a luta demorou tanto tempo que eu não sei se eu vim aqui. Ah, já vim. Vamos dar a volta, então. Dar a volta. Hum, baú? Chave vermelha. Ok. Hum, chave vermelha vai abrir a porta dali. Talvez eu tenha que comprar itens do lado de fora. Não sei. Tenho que pensar. Fugir das batalhas não é uma coisa boa. É melhor lutar e matar os inimigos, né? Ganhar XP. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Você tá maluco, cara. Olha o que veio contra a gente. Você tá maluco, cara. Olha o bicho que veio lutar, cara. Contra a gente. Caraca. Não tem muito o que fazer, cara. Vamos botar um véu de água aqui nos caras. Impulso de pedra. Vamos jogar aqui nesse bicho aqui da frente. Não, vamos ativar esquiva, que essa mulher não consegue bater, não. Caramba, mano. Ainda bem que eu ativei esquiva pra mulher. Bate no demônio. Boa. Deu pouquíssimo dano na gente, ele. Deixou o outro ali confuso, mas não tem problema. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. O SAG tá faltando um ponto. Senão a gente atacava aqui. Marca sacrificial. Vamos tentar botar geral pra dormir. Vamos atacar aqui no meio. Vamos curar o SAG. Senão esse cara vai cair no chão. Aí ferrou. Aí. Ok. Uh... Por que a gente não consegue usar o combo jovem imperial ainda? Três, três. Ué, todo mundo tem três pontos. O Saig tá confuso, né? Pura ele tá confuso, não tem como usar essa merda. Vamos lá. Mas tem como usar o combo magic do Paul aqui. Ele ainda tem mais vida que todo mundo. Eu vou curar a Ivy. Névoa cegante, vamos ver. Talvez a névoa cegante ajude. Aê, cegou os dois da frente. Cegou um da frente. Foi justamente o que morreu. Se a gente não estivesse usando as habilidades de botar pra dormir ou de cegar, a gente tava morto aqui. Tava muito morto aqui, cara. Demônio mata ele. O Saig vai ficar cansado ali eternamente. Ele não vai sair da canseira, não. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Procurar ele, vai. Tadinho. Ele precisa de cura. Eu precisava usar a cura da terra pra tirar a condição dele. Droga. Mas eu tô sem a cura da terra. A dificuldade do jogo escalonou. De um jeito. Muito alta, né? Tipo... Eu nem tive tempo de usar os bonecos pra upar. E a gente já entrou numa dungeon difícil. Ela tem combo também. Acho que ela tem combo com a amiguinha dela. Aê, morreu. Beleza, o Saig ficou confuso. Não pôde usar skill. Abre aqui. Vibra... Nossa. Que nome estranho. Vira brequim. Ela abre o portão da frente. Isso aqui. Vamos fazer um negócio? Vamos sair da dungeon. E eu já volto. E... Voltamos aqui. Vamos lá. Eu vou até salvar aqui que eu tive uma batalha ali atrás onde eu gastei um recurso. E eu não quero ter que andar tudo de novo, não. Vamos lá. Aê, abriu. Abri a porta. O que será que teremos aqui? Eu não tinha gotas mágicas pra poder usar no meu boneco, não. Não tinha gotas mágicas pra comprar, não. A área à frente é promissora. Eu devo estar nervosa porque estou ouvindo vozes. Seja o que for que faremos, melhor fazer rápido. Concordo, mas antes... Antes o quê? Olá. Esses são os aldeões? Sim, vossa graça. Vossa alteza. Meu Deus do céu, tudo errado. Os guardiões estão dificultando o nosso progresso na cripta Nosfária. Mas achar o lugar foi uma sorte inesperada. Uma lente rúnica colocada numa aldeia para escondê-la ou protegê-la. Fascinante. Milo, não! O que você vai fazer conosco? Esse deve ser o irmão da menina. E o que fez com meu pai e minha mãe? Ora, ora, temos um rapazinho valente aqui. As lentes rúnicas são estáveis e incertas. Isso a dão bênção a alguns escolhidos. Alguns desses, como você, são imbuídos do poder delas desde o nascimento. Isso não é muito justo. Você deve concordar. O que você quer dizer? Se toda a humanidade for tirar vantagem dos dons das lentes únicas, a natureza desses dons deve primeiro ser elucidada. A história exige que percorramos esse caminho. O caminho honrado, não concorda? Ainda não sei o que isso tem a ver conosco. Viu aquilo? É uma lente primiva. A fonte do poder das lentes únicas. Se desvendarmos seus segredos, poderemos dar à humanidade um futuro melhor. Mas vou precisar da sua ajuda para isso, jovem. Você vai me ajudar, não vai? Ajudar? É isso que meus pais estão fazendo? E os outros aldeões que você roubou? A lente primiva não revela seus segredos tão facilmente. Isso requer sacrifício. Sacrifício? Espere, você os matou? Você matou eles? Caramba! Aí, matou o molequim também? Caramba! Meu braço! Caramba, maluco! Má notícia para os fracos, eu sei. Mas o futuro vem a um preço sanguinolento. E a humanidade precisa alcançar seu destino. Onde estamos? O que está? Ali, ali! Milo, não! Caramba, doida! Porradaria! O que você fez? Se não é o filhotinho de Keslin. Me, o quanto quiser, garoto. Mas eu não me arrependo de minhas ações. Não se atreva a se vangloriar! Alá! Como você pode machucar pessoas inocentes? É um sacrifício necessário, que fique claro. Esse é mais um duelo que eu vou apanhar, tá, galera? Cale-se! Esse é mais um duelo que eu vou apanhar, tá? Eu vou atacar. Caramba, maluco! Luta com a mão só! Alá! Ofereci minha generosidade à casa, Keslin. E você me paga com essa loucura? Ahn... Eu acho que eu preciso me conter e tirar o dano dele, né? Caramba! O que você está fazendo é errado! O que faz é para o bem maior. Algo que sua mente estreita nunca poderia compreender. Caramba, doida! Você prefere manter as mãos limpas, a garantir um futuro para o seu povo? Pare com isso! Meu irmão! Eu vou me defender! Ih, ninguém atacou ninguém! Bem maior! Não fique se achando! Disse o garoto sem o mínimo de visão. Vou me defender de novo. Alá! Você prefere manter... Ah, de novo! Vamos atacar ele. Cara, essa batalha não tem como ganhar não, né? Já era a hora de você aprender o seu lugar. Eu acho que eu vou me defender. Perfeito! Consegui me defender! Bem maior! Ahn, vamos lá! Maluco! Não vou passar nem da primeira fase! Vamos lá! Alá! Alá! Nem afetou o cara, nem arranhou! Uma vergonha! Seu talento contribuiria muito para o mundo. Mas você verá antes de morrer. Vai ver o quê? Se errou, maluco! O que está fazendo? Eu vou morrer aqui. O cara vai me executar. Dando um pequeno vislumbre do poder da lente primifa. Maluco! Isso, cara! Acabou! Não deu nem pro cheiro! Segue! Meiru! E aí, Lu? É você? Alderick! Ajude-me a entender uma coisa, pequeno Kesley. Como alguém nascido em tamanha nobreza e presenteado com um talento tão imprível, pode se afundar em traição contra a própria pátria? Não é... Fazer a coisa certa não é traição. Ah, isso vai ser bom. Fale! Se a causa fosse justa, eu daria minha vida por Gaudian. Mas essa guerra foi feita sobre uma mentira. Você teceu ficções sobre outra nação para declarar uma guerra sem sentido. Você matou Sua Excelência, o Imperador, para que ele não te impedisse. E agora está assassinando gente inocente para retirar o poder das lentes. Não há justificativa para as suas ações. Não há! Caramba! Patético! Essa argumentação frouxa é realmente o melhor que pode fazer. No grande fluxo da história, ninguém se lembrará ou se importará se você tem escrúpulos. É insignificante! É assim que homens pequenos pensam, sem nenhuma visão para o seu país. Contudo, farei o que é certo. Você não vai me assustar, nem me intimidar para não fazer isso. Então é hora que você sumir das... É hora que você sumir... Nossa, que tradução porca! Então é hora de você sumir das páginas da história, como todos os homens de mente pequena somem. Seita! Mestre Sei! Tenente! Eita! O tanque! A máquina de sexo! Chegou na hora certinha, hein? Escaparam! Eu devo persegui-los? Sim! Pegue os protótipos! Faça o garoto experimentar o fruto de sua contribuição! Como queira! Ele vai ficar bem? Eu estanquei o sangramento e fiz o melhor curativo que era possível. Ele vai sobreviver. Caraca, ele cortou o braço do garoto. Vou ficar bem, irmão. Minho! Tá tudo bem. Eu vou achar um jeito de ajudar a criança. Mas você é criança também, porra. O que faremos agora, tenente? O duque certamente enviará os perseguidores atrás de nós. Ela é uma criança ou uma loli? Aldeões, ouça-me. Eu colocarei soldados para protegerem vocês. Sigam-nos para sair da floresta, mas permaneçam escondidos. Mas e se não conseguimos fugir? Vão conseguir, porque nós vamos chamar a atenção dos perseguidores. Como? Com o Silvio, digo, com uma chama prateada gloriosa no meu tanque único. Muito inanimado. Exatamente. Quando fazemos o estardalhaço, vocês correm para o outro lado mais rápido que conseguirem. Certo, vamos sentar. Não vamos demorar. Estejam prontos. Sim, senhor. Deixe conosco. Cacete, cara. Sem sinais de inimigo. Esse plano é insano. Eu topo. É só questão de tempo antes dos homens do duque chegarem, senhor. Os experimentos do duque eram piores do que eu tinha imaginado. Eu nunca perdoarei. Eu tenho alguma habilidade de cura. Ah lá. Os aldeões curam. Legal. Consegui isso. Ah lá. Poção do renascer superior. Obrigado. E você, menininha? Você tem alguma coisa para mim? Não. Beleza, vamos lá. Curaram a gente. A única coisa que a gente pode fazer é ir embora agora. Pronto. Quando estiver, sai. Ahn... Vambora. Comece a operação. Sim, senhor. Ela ficará com pressão máxima em breve. Nós decidimos que vamos ajudar. Eu quero a chance de enfiar isso naquele balão inchado. Sim, leve-nos com você, por favor. Vai ser perigoso. Não importa. O duque tem que pagar. A tecnologia deveria trazer felicidade às pessoas. O que ele está fazendo é errado. Eu cheguei tarde demais para ajudar minha mãe e meu pai. E também tantos outros. Mas ainda posso proteger Milo e os aldeões que partiram. Por favor. Tá bom. Vambora. Certo, pode subir. Valeu. Ah lá. Parece que o Saig vai formar a própria resistência dele. Você não vai se arrepender. Igual o Noah, né? Ah lá. Miúda Brações Rúnicos. Legal o nome. Estamos de saída. Certifique-se de que os aldeões fiquem em segurança. Sim, senhora. Por aqui, gente. Rápido. Cuidado, Milo. Cuidado, Milo. Pode deixar. E eu sei que te decepcionei. Mas eu prometo que nunca deixarei alguém te ferir de novo. Vamos, Milo. Temos que ir. Cuide dele. Ok. O tanque tá saindo. Vamos. Iniciando a operação Bário Fora daqui. Seguida da operação Massacre Frenético. Ah lá, o tanque. Pera, a gente vai jogar com o tanque. Não, peraí. A gente vai jogar com o tanque, galera. Algum sinal deles? Nada ainda, senhor. Não tô gostando disso. Fácil demais. Talvez tenhamos que fazer mais estardalhaço. Eu atiraria de novo no castelo. Podemos tentar. Eita! Acho que tem algo vindo. Onde? Bem à frente. Já chegaram aqui? Maluco, que poeza. Um gorila. Caraca, o tanque tá com a gente. Espécime modificado. W sei lá o quê. Meu Deus do céu. Isso aqui não vai ser fácil, não. Vamos lá. Defende porque eu não sei o que o bicho faz. Evasão. Defende porque eu não sei o que o bicho faz. Vamos usar véu de água em todo mundo. Deixa eu ver. Não tem nenhum combo de herói. Bate. Nevoa cegante não dá pra usar ainda. Esquiva. Eu quero ver o que esse bicho faz. Ah, beleza. Ele vai atacar de novo agora. Ok. Menos mal. Ok, ok, ok. Menos mal. Já já a gente ganha o combo do jovem herói, mas por enquanto não dá. Vamos usar chuva de espada no bicho. Dá pra atacar duas... Dois pedaços. Não, não dá. Pensei que desse pra atacar duas partes do bicho, mas não dá não. Vamos buffar o Saig com a espada. Combo do herói. Acerto uma coluna de inimigos. Eu não sei se é bom gastar o combo do Paul com um chefão. Essa mui é aqui. Sopro do Deus do Vento. Vento rasgador. Vamos lá. Cura da terra. Impulso da terra. Vamos gastar uma mana aqui, vai. E vamos tacar cegueira no bicho. Será que funciona? Ahn, parece que funcionou. Nossa senhora. Que bicho forte, cara. Magia de terra parece que é forte contra ele. Que bicho ignorante da desgraça, doido. Vamos usar umas magias aqui. Onda de recuperação. Você... Bufa a espada abismal em você. Em si próprio. Use esmagamento, menina. Deixa eu ver. Gota curativa. Eu não preciso usar gota curativa aqui. Sinceramente. Vou usar onda de recuperação porque ele pode deixar alguém zonzo. Ou o Saig já tá usando. Pera aí, Saig. Vou botar o Saig pra bater. Você usa a espada abismal em você. Você usa esmagamento. Você usa onda de recuperação. Mais o impulso da terra. E a menina bate aqui. Ela dá mais dano com a porrada do que alguns personagens. Ai, carai. Oh, deu miss. Cegueira funciona, hein. Pronto. Topa a vida de geral aqui. Esmaga. 130 de dano, doido. Por que o tanque tá ali, hein? Se ele não serve pra nada. Vamos lá. Combo jovem imperial. Não tem como usar nenhum combo aqui. Vamos só bater. Enquanto isso... Eu poderia... Curar os aliados? Vento rasgador? Vou bater normal. Sinceramente. Ou usa um vento rasgador? Vamos usar um vento. Um vento de rasgar o rabo do inimigo. Tá, miss. Ah, deu miss, trouxa. Tá cego. Ei, voltou normal. Ferrou. Ele deixou geral. Ele cancelou todo o ataque de todo mundo porque ele deixou o personagem zonzo. Olha que babaca. Eu testei isso, na moral. Vamos lá. Vamos lá. Combo jovem imperial de novo. Filho da mãe, cara. Nojento. Ah, a Ivy tá sem defesa, coitada. Ah, vamos bater. Vamos usar onda de recuperação de novo. Safado, mano. Névoa cegante de novo. Vamos lá. Ele ficou cego ou não? Acho que ele ficou cego. Não, duas vezes não sai, que doido. Ah, deu miss. Agora você morre, trouxa. Toma. Tá morrendo agora ele. Acho que mais um ataque desse, ele fica no amarelo e morre. Vamos... A gente vai usar o combo de novo daqui a pouco. Perfeito. Bate. Valentim usa corte rápido. Menina da porrada, esmaga. Essa daqui... Usa o sopro do deus do vento, que ele vai bater em área, provavelmente. Impulso da terra aqui. Nevoeiro. Névoa cegante é inútil. Quer dizer, ela só é útil... Pra um ataque dele, né? Ah, deu miss. Só esse ataque aí. Esse aí não. Ah lá, deixou os ondos já. Cancelou o ataque dos heróis. Ele conseguiu deixar o povo e deixar a mulher zonza. Cancelou o ataque de todo mundo. Filho da mãe. Vamos matar ele. Chuva de espada. Não vou ficar usando ataque roubado, não. Corte rápido. Vou dar porrada nele. Vamos lá. Esmagamento com ela aqui. Deixa eu ver. Vou bater normal. Bota todo mundo pra bater. Vamos lá. Morreu. Caramba, a gente nem usou o tanque. Eu pensei que a gente ia usar o tanque. Pulseira do peridote em centro de recuperação. Ganhamos item bom. Vai ter outro chefão, quer ver? O que era aquela coisa? O que era aquela coisa? O monstro que o deram? O duque tem monstros capangas ou algo do tipo? Não seja pateta. Mas aquela coisa estava tentando bloquear a nossa fuga. Sim. O mais estranho é que eu senti um poder único vindo dela. O mesmo poder das lentes. Já tínhamos visto monstros com material bruto de lentes cristalizadas em seus corpos antes. Tô falando de algo mais concentrado e puro. Põe essa conversa para quando pôr preciso. Temos companhia. Prepare-se para a batalha. Mais bicho. Ah, maluco. Meu. Duas batalhas seguidas. E a nossa mana... A nossa mana vai pro caralho aqui, não vai? Eu tô... Nossa senhora, cara. Vamos lá. Véu de água. Vamos usar aqui evasão mestre. Defesa com a menina. Não tem muito o que fazer aqui. Esquiva por três turnos. Impulso da terra. Acho que eu vou bater normal. Vamos guardar. Esse bicho parece venenoso, sei lá, uma Hidra. Então eu vou guardar uma parada do Poe ali pra remover a debuff. Se eu conseguir cegar o bicho... Ai, falhou. Mas eu protejo o grupo. Uai, eu consegui cegar. Estranho. Parece que eu consegui cegar o bicho por um turno. Tem que ter custo de três de SP? Vamos usar a onda de recuperação aqui no grupo com o Saig, que ele consegue usar. Vamos bater. Bate. Porrada. Bate. Toma. Pronto, topa a vida de geral aqui, que eu não sei o que esse bicho faz. Eu não tenho ideia. Ok. Ele deu uma arranhada na gente. Na nossa cara. Ele fez... Na nossa fuça. Chuva de espada vai gastar duas paradinhas. Não tem problema. Espada abissal no Saig. Esmaga aqui com a menina. Nossa querida... Personagem aqui. Onda curativa no Saig, pra ele ficar topado. Eu vou usar um impulso da pedra. E não... Eu vou tentar não gastar muito. Vamos tentar cegar agora. Consegui. Ceguei o bicho. Ah lá. Ele é fraco contra trevas. Nossa senhora. Caramba, tem lins nele. Depois que ele usou o buff... Ah lá, ele tirou a defesa de geral. Com o sopro aniquilador. Cara, que bicho nojento, doido. Bicho poderoso das trevas. Vamos lá, jovem imperial. Porrada. Vamos lá. Porrada em todo mundo. Onda de recuperação com a menina aqui. Ele não atacou porque ele deu miss. Acabamos com esse bicho aqui. Segui o bicho. Segui o bicho. Pronto, cura geral. Véu de água. A gente não usar véu de água aqui. Ferrou. Vamos voltar a usar as habilidades de defesa aqui. Essa mulher aqui não faz nada. Essa mulher aqui não tem nenhuma habilidade boa. Eu vou usar esquiva só. Na real ataca, vai. A Hilde não tem nenhuma runa de ataque. Ela é só maga. Ok, bateu no Saig. O Saig é muito forte. Não tem problema. Vamos bater no chefão. Vamos dar porrada nesse chefão aqui. Essa menina aqui. Vamos dar porrada também nele. Todo mundo dá porrada, cara. Vamos curar o Saig com o último de mana que a gente tem aqui. Névoa de cegueira não vai servir. Vamos usar o rio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pão. 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 Filho da mãe, cara. Sopro aniquilador. Caramba. Safado, cara. Já, já eu vou ter o combo do jovem aqui pra você ver. Vamos lá. Onda de recuperação em todo mundo. Corte rápido pra você tomar. Pra deixar de ser trouxa. Esmagamento poderoso. Não tem nada pra fazer com a mulher. Não tem nada pra fazer com a mulher. Ele não usa nenhum debuff venenoso. Então eu vou usar o impulso da terra nele. Névoa cegante. Ele já tá cego, né? Parece que ele perdeu. Ah, ele me atacou. Ah, ele me atacou. Eu pensei que ele tinha perdido a vez, mas ele me atacou. Ah, morreu. Nojento. Cara, se vier mais um bicho, eu não sei o que eu vou fazer não. Tô sem mana. Com a personagem lá, a Hilde. Cinto de desafiante. Cinto de desafiante. Poção do renascer. Acho que vai ser uma luta de atrito aqui na ponte. Eu vou morrer com alguns bonecos e reviver até matar os bichos. Ok, o que tá acontecendo? Esse e o último estavam equipados com lentes únicas. Irreguladores também. Um monstro com lentes totalmente equipados. Não me diga que o Duque está produzindo eles em sua instalação. Algo tá acontecendo. Mais um. Ih, a raposa lá. Bem, suponho que seja isso que você consegue com protótipos. Você. Esses monstros eram protótipos. Explique-se. O que eu vou fazer com vocês? Ah, não, de novo não. Mais um bicho, cara. Caramba. Maluco. A gente vai apoiar. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Caramba, doido. Esquiva. Ataca. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Três chefões. Não cegou o bicho. Tomara que você não use dragão. Tomara que você não... Ai, bateu no side. Tomara que você não cuspa fogo. Você parece um dragão. Ahn, vamos lá. Ahn, o negócio é bater mesmo. Dá porrada. O que eu preciso fazer aqui com os meus recursos é gestão. Eu preciso gerir os recursos. Ahn, bate nele. Caramba, tomou crítico. Vai, bicho. Para de bater no menino lourinho, velho. Porra, toda hora tu bate. É racismo. Vamos lá. Combo jovem imperial não dá? Quem é que falta? Valentim falta. Ahn, deixa eu ver. Gota curativa em mim, então. Dá porrada, Valentim. Dá porrada no bicho. Joga magia de pedra no bicho. Tenta cegar ele, minha querida feiticeira. Feiticeira. Nossa senhora! Olha o dano que ele deu. Ele dá dano single target. Ele dá dano... Ele dá dano em um só. E ele dá dano mágico. Caramba, isso é muito bom pra gente. Que ele dê dano mágico. Porque aí a gente pode prejudicar ele com a defesa mágica, né? Vou atacar ele com tudo, mano. Esse é o turno de arrancar a vida dele. Deixar a vida dele no maré ali. Toma. Toma. Para de bater nos outros. Toma. 130 de dano. Caraca, não ficou no amarelinho, não. Ahn, vamos lá. Gota curativa no Valentim. Evasão do mestre. Porrada. Você, minha querida. Usa esquiva também. Bate, Paul. Tenta cegar ele, pelo amor de Deus. Se a gente cegar ele, ele fica... Ele fica mais fraco. Funciona, cegueira. Ah, não funciona. Ah, não funciona. Eu não... Olha esse ataque, velho. Erupção vulcânica. Vamos lá. Vamos usar a cura em área aqui. A gente não pode usar o véu. Se pudesse, eu usava. Marca sacrificial não dá dano. Vamos lá. Bate. Essa daqui, sinceramente... Incenso recupera a vida de todo mundo. Eu vou ter como recuperar no próximo turno. Isso é bom. Ahn, não tem mais o que fazer com o Paul. Só ataca. Ele vai dar um tapão no próximo turno, né? Eu não acho que ele vai dar uma baforada. Ah, mano. Quase matou a mulher no fundo. Beleza, eu curei ela. Ah lá, tá morrendo. Morreu. Morreu, doido. Você morreu, bicho? Eu quase não estava suportando mais. Eu estava no limite. Será que cega? Antes de matar, será que cega ele? Morreu? Ele ficou sem água, ele está preto. Morreu. Segui, eu acabei. Ah, matei. Caramba, cara. Três chefões. Você está maluco, jogo? Jogo troll. Ainda tem aquela raposa ali. E minha mana acabou. Ah lá, raposinha. Ah, e era um dos espécimes mais completos também. Completo como? Você está controlando os monstros através das lentes. Por que você faria uma coisa dessas? Porque podemos usá-los como armas. Não pode ser. Então é isso que o Duque chama de progresso. Monstros ou não, eles são criaturas vivas. É errado fazer experimento com eles. Isso não é tecnologia. Sem chance. Me recuso a dizer isso. Chame do que quiser. Este próximo espécime foi concluído depois que aumentamos o nível de despertar da lente primavera. E ele vai acabar com você. Ah, e temos que agradecer ao seu povo recluso por isso, garota. Chechê. Mãe. Pai. Se for ajudar, o sacrifício deles foi nobre. Foi pela melhoria da humanidade. Já ouviu o suficiente. Como você pode dizer que qualquer coisa disso seja nobre? Como você pode pensar que isso estaria melhorando qualquer coisa? Vocês não têm uma célula de justiça em vocês. Concordo. Eles são inimigos do mundo e devem ser detidos. Pelo bem do império. Caça! Ah, mais um bicho! Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Caramba, velho. Mais um bicho. Dá para disparar o canhão. Vamos disparar o canhão no bicho. Ele fica inutilizado depois de dois turnos. Tá bom. Essa quimera parece ter a cabeça dos bichos que a gente derrotou antes, não tem? Ela tem a cabeça do primeiro bicho. O canhão dá mil de dano, doido. O canhão dá muito dano, cara. Vamos usar uma erva curativa em mim. E vamos sobreviver aqui. Deixa eu ver... Corte rápido para atacar na frente. Acho que eu não preciso de corte rápido. É ruim. Vamos lá. Bate. Todo mundo bate. A cegueira não pegou. Acumulação. Zero. Eu acho que o canhão é o único capaz de tirar esse buff de acumulação. Eu não sei o que ele vai fazer, mano. Defesa. Deixa eu ver. Corte rápido. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu vou me defender. Eu acho que ele vai matar todo mundo, esse bicho aí, hein? Eu acho que esse bicho vai matar a gente. Vamos defender, porque eu tô com medo. Vamos tentar cegar ele. Não funcionou. Ah, mano. Ah, beleza. Ele ficou um turno sem fazer nada. Ótimo. Ahn... Vamos lá. Jovem Imperial da porrada. Bate no canhão. Não, pera aí. Você bate no chefe. E você bate no canhão, porque você ataca primeiro. E você bate aqui. Vamos lá. Eu vou morrer, Mauro. Eu acho que eu vou morrer. Ah lá. Cancelei. Deixei zonzo. Caramba. Ainda bem que eu adivinei o que era. Ainda bem que eu adivinei que o canhão sempre deu pra isso, cara. Senão tava fudido. Beleza. A Kimera ainda tá com a vida cheia. Ela tomou 2k de dano do canhão e ainda tá com a vida cheia. Impressionante, mano. Chuva de espada aqui. Evasão. Bate. Ativa a esquiva, minha querida. Bate. Cegueira, vai. Cega ele. Não funciona, cara. Cegueira não funciona no bicho, doido. Caramba, quase matou a menina lá atrás. Ela nem tem culpa. Vamos lá. Vamos curar ela com a erva de qualidade. Não, na real, o Saig bate, né? O Valentim também bate. A menina dos braços, não bate também. Nossa querida healer, a Hild. Cura. Cura. Bate no bicho. Ele vai matar, gente. Aí, ativou a acumulação. Beleza, vai tomar. Vai tomar tirão de canhão na fuça. Vamos lá. Combo do herói. Esmaga, né? Bate. E você bate no canhão. Vamos lá. Toma, trouxa. Combo Jovem Imperial. Ah, deu nisso. A menina deu... Morreu? Nossa, ficou bem, velho. Fudeu. Ah, mano, agora o bicho ataca duas vezes, galera. Ah, você tá doido. Agora o bicho ataca duas vezes. A cabeça dele agora brilhou ali. Aparentemente, esse bicho vai dar dois ataques agora. Aí, ferrou. Eu preciso que você segue ele, minha querida. Por favor. Não cega. Ah lá, contra-ataque. Beleza, acumulação. Ele paralisou o Saig, mano. O Saig tá paralisado. Ferrou. Eu não tenho como fazer nada aqui. Evasão. Deixa eu ver o que eu faço aqui, na moral. Essa menina não dá dano. Vamos bater. Essa daqui... Vamos dar esquiva com ela. O Polo tem o que fazer aqui. Talvez eu devesse bater com ele. Essa daqui eu só queria dar uma cegueira nele. Nunca funciona. É sério? É sério, jogo? Olha isso, cara. A habilidade acumulação saiu do mesmo turno que ele usou. Isso não é ridículo? Isso não é ridículo? Vamos lá. Isso não deveria acontecer, galera. Acumulação... Ah lá, acumulação vai sair no próximo turno. Vai sair nesse turno a acumulação. Ah, vamos lá. Poção do Renascer na menina. Você usa o incenso de recuperação em área. O Polo... Bate. A menina aqui dispara o canhão. Vamos lá. Deixamos ele... Morreu? Morreu. Caramba, maluco. Não sei como a gente conseguiu. Você tá louco, cara. Todo mundo ganhou XP. Até a menina que... Até a... Ah não, a Ivy não ganhou. Tadinha. Caramba, conseguimos. Não sei como. Impossível. Como você derrotou aquilo? Aham. Porque nós temos a justiça ao nosso lado, sua escrota. Nós nunca perderemos para você, Vadia. Ah é? Então vamos tentar outra. Não. Chega de monstros. Espere aí. Gente, tenho mais um trunfo na manga. É um dos bons. O que você está... Combustor de compressão. Fogo. Vai acertar ela. Caramba, acertou a mulher. Uai, o que aconteceu? Pegou ela ou não? O que o mestre Saig está fazendo? O que é preciso? E é tudo o que vimos e ouvimos no castelo, Guard Heaven. Esse deve ser o pai dele, mano. Alá? E o que você quer que eu faça com isso? Confio na sua decisão, pai. Não há evidências. Mesmo se eu levar isso ao general Goldwyn, não acontecerá nada. Poupe a ira do duque. Eu sei. Como chefe da casa Kessling, eu devo colocar a proteção à nossa família na frente. Suas ações contam como traição contra o Império. Eu não posso perdoá-las. Agora saia antes que sua mãe veja que você está em casa. Eu entendo. E quando eu me for, não voltarei mais. Obrigado por todos os sacrifícios que fez por mim, pai. Caramba, mano. Por que, Saig? Meu irmão me disse várias vezes. O Arthur. Sim, ele sempre dizia. A maior glória de todas vem de fazer a coisa certa. Entendo. Adeus, pai. Eu disse que como chefe da casa Kessling, não poderia perdoar suas ações. Mas como pai, eu não poderei estar mais orgulhoso. Não poderia estar mais orgulhoso de ambos os meus filhos. Meu irmão. Aí, ó. Permaneça em seus princípios, meu filho. Ei! Sim, senhor. Caramba, o Saig... Maluco, que foda. Saig, o exilado. Saig, o herói. Caramba, mano. Agora você vai pra história do Noah. Espero que a equipe do Saig esteja com sorte. Tudo que podemos fazer é nos concentrar em nossas próprias tarefas. Meu amigo. Que história foda, galera. Cara, que história foda. Na moral. Essa história do Saig foi boa demais. Demais. Caramba. Então, quando eu avançar mais com a história, eu vou poder escolher mais da história dele, não vou? Provavelmente. Eu preciso avançar mais um pouquinho. Ou a Hilde tá aqui pra eu falar com ela? A Hilde não tá aqui. Ela não tá aqui. Quando eu avançar um pouco mais com a história, eu vou poder fazer mais da história do Saig. Caramba, que foda doido. Essa história foi maravilhosa, cara. Sucesso épico. Deixa eu ver. Eu tive dois sucessos épicos. Eu vou abandonar. Avante para o pasto. Vamos mandar uns caras aqui pro pasto. Tem como formar a equipe? Tem como ir pras minas? Poço de fera medonha, minério de ferro. Tem umas paradas importantes aqui. Vamos vir aqui. Formar time. Acho que eu vou tirar esses caras. Tira. Tira, tira. Vamos lá. Vamos mandar... Ah, tem esse maluco aqui novo. Fume. Olha só. Vamos mandar a ninja. Vamos mandar a Mio com ela. Vamos botar a velha. E vamos botar o amigo dela. O RioFan. Cadê o RioFan? Cadê o velho? Aqui. Força física do grupo. Habilidade de coleta. GG. Habilidade de coleta. Ok. Vai esse grupo aqui. De velhos. Vai lá. Vamos pro pastos, velho. Todos presentes. Todos em boa forma. Todos sabem o que estamos fazendo. E nenhum inimigo à vista. Certa hora de sair. Legal. Beleza. Bota eles pra fazer. Será que eu consigo fazer mais um grupo aqui? Vamos ver se tem como dar upgrade aqui. Isso que é hombridade, galera. O pai do Saig sabe que não pode trair o império e ao mesmo tempo reconheceu as qualidades do filho dele. Como um homem de verdade. E é bom saber que a honra do Saig vem de família, né? Vem do irmão. Criar salão de adivinhação? Eu não tenho. Esse personagem do salão de adivinhação fica onde? Eu esqueci onde esse personagem vidente fica. Eu tenho que ir até ele. E pra dar upgrade na nossa... No nosso castelo, eu vou ter que farmar umas paradas. Deixa eu ver aqui. Deu uma travadinha no menu. Não é possível equipar o Saig e os amiguinhos dele. Como eu tinha dito antes, eles estão, de fato, em uma missão. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Noa tá 36. Esse pessoal aqui tá tudo pra upar. Bom, galera. Eu vou atrás desse NPC que a gente tem que recrutar. Eu tenho quase certeza que ele tá na cidade de... Eu tenho quase certeza que ele tá na aldeia. Vamos vir aqui na aldeia ver se ele tá aqui. Se ele não tiver aqui, ele vai tá em Richan. Tá. Eu tenho quase certeza que ele tá na aldeia. Aê, ele tá aqui. É uma mulher ou um cara? Acho que é uma mulher. Não vejo nada. Você ainda precisa agir. Filha da puta. Vamos lá pra minha cidade? Pô, aí não. Mano, tu quebrou meu jogo agora. Ah, desgraça. Era pra esse personagem aqui se unir a mim. Agora eu tô perdido do que eu tenho que fazer da minha vida. O que eu faço da minha vida agora? Eu acho que eu já sei. Vamos vir aqui na... Na aldeia do... Não na aldeia do começo. Eu tenho umas paradas pra gente fazer. Tinha umas batalhas de Beigoma. Acredito eu. Mata Grande. Mata Manchada. Aldeia dos Arrões. Não, não é aqui não. Desgraça. Arenside. Floresta do Norte. Quebita Rúnica. Vamos vir em Arenside rapidão. Em Arenside, que eu saiba, tinha uma criança que jogava Beigoma. Acredito que ela seja muito melhor do que eu, como todas as crianças. Mas acho que a gente pode encerrar vencendo ela aqui. Eu vou ser humilhado, provavelmente, mas vamos lá. Vamos lá, criança. Vamos lá. Esse maluco aqui, vamos nessa. Ele tem umas Beigomas nível baixo, né? Ele tem uma Beigoma de Vento. Uma Beigoma de Ataque. Uma de Água. E uma de Terra. Eu tenho uma de Magia. Ele tem alguma de Água? Ele tem uma de Água. Ele tem uma de Magia. Quer dizer, eu tenho uma de Água. Eu tenho uma de Água. Eu tenho uma de... Eu tenho que usar Beigoma Forte. Deixa eu vir aqui. Pronto. Bota essa daqui da Serp, que é a do Dragão. E deixa eu ver. Bota essa daqui. Acho que vamos lá. Simboeiras. Eu pretendo estar fazendo umas vitórias de Beigoma. Não nesse vídeo, tá? Mas nos outros. Vamos começar nesse aqui. E provavelmente no próximo eu vou estar caçando uns personagens. Filho da mãe, cara. Filho de uma Égua, cara. Ele é muito mais forte do que eu. Desgraçado. Ah, o Nocaute. A de Terra é mais forte que a de Água, né? Tem essa parada. Me parece que todas as Beigomas dele são mais fortes do que as Brindas. Olha isso, cara. Ah, nojento do caralho, velho. Fica de palhasada comigo, velho. Agora, essa aqui eu ganho. Por causa do Dragão. Mas as outras eu perco. Ah, nojento do caralho, velho. Ah lá, olha o dano. Olha o regaço que a Beigoma faz. Beleza, eu vou fazer uma luta justa. Eu vou tirar a de Água e a de Fogo. Senão não dá dano nele. Vamos lá. Tira essa daqui. Bota... Ah, deixa eu ver... A de Lagarto. E tira essa daqui. E bota a de Equilíbrio. Pronto. Vamos ver. Essas Beigomas de defesa são do cacete, mas a gente tem como ganhar. Impossível, doido. É impossível, cara. Você tá maluco? Nem tirei vida, cara. Não, não. Não, não. Ah, é isso aí. É isso aí. Ah lá, consegui. Beleza, consegui. Agora a minha Beigoma Fortuna ganha dessa daqui, não ganha? Vamos lá. Vamos lá, do dragão. Ah, ganhei, doido. Maldito. GG, vitória. Foi só trocar os elementos que a gente ganhou. Você manda bem e vai longe com talento desses. Ah lá, erva curativa. Obrigado. Ah, eu não sei se tem mais gente pra derrotar aqui. Ah, eu acho que tem mais uma pessoa em outra cidade. Vamos tentar derrotar. Eu acho que quando a gente derrota três guerreiros desses aqui, que eu me lembro, tinha algum diálogo em relação a isso aqui. Ah, Eltzweiss deve ter gente pra recrutar. Eu ainda não fui. Vamos vir na aldeia de Altverden. Vamos vir primeiro em Verne. Depois Altverden. Deve ter criança pra derrotar lá. Caramba, mano. Criança. Você tá de brincadeira comigo. Eu tô indo atrás de criança. Que loucura, velho. Ó o que o jogo força a gente a fazer. Eu acho que tem um menininho aqui ou uma menininha aqui que joga a Beigoma. Posso estar enganado. Ou não é nessa cidade aqui. E aí, garotinho? Não. E aí, menina? Não. Não. Não é aqui. Não é aqui nessa cidade. E a velha? E o me contou. Tô preocupada com a possibilidade. Blá, blá, blá. Cala a boca. Sua neta tá bem. Ahn... Não é aqui. Eu acho que não é nessa cidade. Ela é debaixo. Mas vamos ver se tem uma criança pra cá. Caraca. Não, não é aqui. É na outra cidade. É na cidade de... Outverne. Aê, vamos lá. É, tem uma criancinha brincando ali. Talvez seja ela que a gente vai ter que derrotar aqui. Vamos lá. Olá, moleque. Desgraçado. Voltou? Vamos lá. Voltei, maluco. Vamos duelar. Beleza. Ahn... Ele tem... Ah, não. Ele tem três presas do dragão, galera. Não tem como derrotar as presas do dragão. Não... Não... Não tem como. Ahn... Vamos tirar isso daqui. Vamos colocar... É... Água. E vamos colocar o coelho, que é água também. Meu, eu vou perder. Ahn... Vamos lá. Eu acho que... Eu acho que eu vou perder pra esse moleque, cara. Três presas do dragão. Vamos lá. Ele vai dar muito dano em mim. Nossa senhora humilhação. Eu até dei dano nele por causa do elemento água, mas ele ganhou. Não tem como ganhar isso aqui. Não tem como ganhar isso aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Eu nem dou dano, cara. Olha isso. Não... Não rola, galera. Talvez a minha... A minha mais forte tente peitar, mas ele tem três fortes. Vamos lá. 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 Filho da mãe, cara. Elas são igualmente fortes, cara. Ah, droga. Elas são igualmente fortes, filho da mãe. Bom... Eu definitivamente vou ter que catar umas Beigomas aqui. Mas não vamos acabar por aqui ainda. Já que a gente não ganha na Beigoma, que eu vou estar farmando em off. Depois a gente duela, criança desgraçado. Deve jogar isso o dia inteiro. Vamos lá. Como a gente apanhou na Beigoma aqui... Eu vou ganhar em outro lugar. Vamos entrar aqui... E vamos fazer a batalha de culinária. A gente catou várias receitas de culinária pra fazer. Esses pratos vão ajudar o personagem Kurtz a fazer uma comida melhor pra ganhar. Vamos lá. Comece. Sobre as Beigomas e os jogos de carta... Eu... Eu acho eles muito legais. Mas eu só não sei se... Será que é pela nostalgia mesmo? Tipo assim... Ou se os caras queriam... Ah, mete um minigame de Beyblade aí. Eu sempre sonhei. Tá ligado? Sei lá. Tipo assim... O Blitzball do Final Fantasy X é um jogo extremamente original. É um futebol, é claro. Mas é embaixo d'água, né? É uma parada diferente. Eu sinto falta de inventarem um esporte... Um esporte... Diferente no jogo, sabe? Vamos lá. Vamos salvar aqui. Pronto. E vamos falar com esse maluco aqui. Ah, peraí. Kurtz. Várias receitas pra você aqui. Ovo poché, miso, pirulito... Cara, tem um monte de... Um monte de receita aqui. Vamos lá, meu nobre. Você é o chefe que anda bisbilhotando o vice-presidente Trey? Pode crer. Você é outro assassino culinário do cartel. Assassino culinário. Não sou qualquer um. Você está diante do Terence, o gastrônomo da terra. Meus poderes me permitem conversar com o solo. Eu sei onde todas as melhores rotalistas são cultivadas. Você só tem batata, mas eu tenho batatas da perna. Bem confiante, né? Confiantes, não é? Acha mesmo que pode derrotar o chefe Kurtz? Ah, claro que sim. E calma aí. Só os chefes mais fortes do cartel são considerados como quarteto gastronômico. Um dia eu posso até oferecer uma cenoura ao meu herói. O vice-presidente. O gastro o quê? O que me importa mesmo é vencer você e chegar mais perto do Trey. Ah, meus legumes e eu vamos enterrar você no chão. Com as costeletas do Kurtz, eu não teria tanta certeza. Eu tenho um tubérculo ou três que discordam, mas chega de conversa. A competição começou, Kurtz. E você não pode lidar com a horta de dor que está vindo na sua direção. É o que você pensa. Vai ver agora o que é a cozinha de verdade. Vamos lá. Uma horta de dor. O que seria uma horta de dor? Tudo bem. Senhoras e senhores, a espera acabou. Está na hora do duelo de culinária de hoje. Permita-me apresentar os juízes de hoje. Caramba, juízes são... Eu só sei que a menina do meio gosta. Ah, um pouco tímida, né? Podemos ver ela sorrir ao preparar uma torta de mirtilo. E aí, Lu? Essa menina já faz parte do grupo. Ela tem um ar de sedução e misticismo tão forte que parece que ser enfeitiçado. Cassandra! Depois de detonar de campo de batalha em campo de batalha, ele descansa a devorar panquecas. Gar, o mercenário bestial. Aqui está o leal servo da Condessa P.R.L. Você vai conseguir conquistá-la com um marinado de frutos do mar, Junkies. Quer dizer, Junkies. Agora vamos conhecer o chefe de hoje. Nosso primeiro chefe de hoje, Gironela da Terra, Terence. Aqui está ele, nosso amado Mestre Cuca. Faça um barulho para o Kurtz. Ok. Esse é um desafio de três pratos, chefes. Quer dizer, chefes, vão para suas estações e preparem-se para a cozinha. Vamos lá. Ah, tá. Como entrada. Vamos fazer... Uma coisa boa aqui. Vieiras, não. Macarrão frio. Macarrão frio, não. Gaspacho. Ah, não, não. Torrada. Pretzel. Kebab, não. Uma cluba. O que é isso? Raclete é quando joga queijo em cima, é? Chá de ervas. Leite com morango. Eu preciso de umas paradas. Camarrão frito. Eu li que a parada estava fria. Estava errado. Muito queijo derretido numa capa perfumante. Olha! Ovo, queijo e bacon. Não. Orelha apimentada. Vamos fazer um tiragosto. Orelha apimentada. Como prato principal... Vamos fazer raclete com queijo caindo. E como sobremesa... Tem que ser uma coisa doce muito boa. Corrada, pirulito, picles, mel e limão. Vamos botar picles, mel e limão. Não, peraí. Gaspacho, macarrão, vieiras, lamen. Vamos tentar um picles, mel e limão. Vamos lá. Vamos lá! Eu não sei o que os outros querem. Eu só sei que o... A elfa curte coisas mais leves, né? Talvez uma bebida. A menininha Yeilu, eu não tenho ideia. O Yankees, eu não tenho ideia também. Ele deve gostar de prato caro. Maluco, vamos lá. Ah, minha mão tá doendo. Eu preciso voltar a me masturbar. É a única maneira de fazer esse negócio aqui sem... Sem doer a mão. Vamos lá. Ah lá, vamos lá. Primeiro, a entrada do desafiante. Que cheio de espinafre. Hum, acho que o Yankees e a elfa vão gostar desse negócio. É, só o Yankees. Ah lá, mano. Três gostaram. Agora é a vez dos juízes. A elfa não guarda de nada, é impressão minha. Uma boa pontuação. Orelha apimentada. Meu Deus, eu vou servir uma comida de boteco. Ah lá. Ah, e só uma gostou. Hoje não valeu. Três é... Nossa Senhora! Ai... Fonju de queijo... Ah, eu também vou servir queijo. Eu também vou servir queijo. Ah lá, ninguém gostou. Se fudeu. O meu prato vai ser bom, hein? Dois, um, um. Ah, pelo menos ele ganhou ponto, né? O meu vai ser melhor. Ah lá, a cascata. O meu vai estar bom, rapaz. Ah, o lobo gostou. Ah lá. Dois, um, cinco. Ah, ok. Ah, droga. Chá de ervas. Vamos lá. Todo mundo odiou. Se eu conseguir fazer com que todo mundo goste da minha sobremesa... Ah, a vitória é minha. Caramba, os dois foram mal. Eu e ele. Vai lá. Picles, mel e limão. E cada um, uma senhora. Ah, todo mundo detestou o meu. Caramba, mano. Foi todo mundo muito mal. Dois, 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 zero. Ah, droga. Vamos lá. Nossa, perdi. Eu tô perdendo até na cozinha, velho. Ah, mais uma vez provei que não há mais... Não há amor mais profundo do que entre um menino e suas hortaliças. Acho que não passei por essa fase. Mesmo assim, você se saiu bem. Se quiser, revante e terá quando quiser. Contando que seja pronto pra perder de novo. Vamos de novo, desgraçado. Vamos de novo, cara. Você tá maluco, velho. Vamos lá. Os jurados vão mudar, né? Caramba, mano. Ferrou. Os jurados são todos diferentes. Ahn... A Melori gosta de doce. Isso eu sei, porque é uma criança. Ahn... O Squash... Ele já está procurando coisas brilhantes. Ei, devolve essa faca, Squash! Nosso jurado não ortodoxo está participando. Parece que ele gosta de pratos a terras orientais. Ok. Doce, prato oriental. O que mais? Para este cara estar aqui, tem que ser lente rúnica no meio. De qualquer forma, ouve dizer que está afim de algo doce. Ok. Então eu já sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Ele quer algo doce e refrescante, o último. A primeira gosta de doce. Vamos agradar dois personagens? O Missou é das terras orientais. Tudo que for das terras orientais, eu vou tentar fazer aqui. Quase tudo. Deixa eu ver. Peixe. Deixa eu ver. Torrada doce. Pretzel. Umeboche. Não, tem que ser aquilo que está escrito. Terras orientais. Hum... A clube ou não? Homos, não. Hum... Eu acho que eu vou fazer o Gelato Chocomenta, que é o que a menina vai gostar como sobremesa. Ahn... A única coisa que tem como nome terras orientais é a do começo. É o Missou. Vamos lá. Missou. Vamos lá. Missou. Vamos pegar uma receita boa aqui. Frutos marinhos? Talvez não. Filé de salmão. Truque. Caramba. Cozido de coelho. Acho que vai ser bom. E vamos pegar uma parada doce aqui. Que a menina vai gostar. Que é o Chocomenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, minha mão. Minha mão. Ah, vou ter que usar a outra mão. Ah! Ah! Vai, Malu. Cozinha, Malu. Cozinha, doido. Ah, desgraça. Consegui. Não sei como eu consegui fazer isso daqui. Mas consegui. Ae, acabou o tempo. Primeiro a entrada do maluco. Tomara que todo mundo odeie sua comida. Ah lá. O pássaro gostou. Todo mundo gostou. Filho da mãe. Eu tenho que superar isso aí. Ah, mano. O cara que gosta de prato de terras orientais não gostou do prato. Que merda. Filho da mãe. Ele usou o mesmo fondue de queijo. Olha que filho da mãe. Ele usa os mesmos pratos. Não acredito. Ah, todo mundo odiou. Se fudeu. Tomara que o meu seja melhor do que o segundo. Aí eu ganho dele. Vamos lá. Coelho. Que merda. Ah, mano. Todo mundo odiou meu coelhinho. Tá de palhaçada, né? Com licença. O cara não gostou, não. Eu vou perder por pouquíssimos pontos. E mesmo que você... Ah lá. Todo mundo odiou o doce dele. Tomara que a menina goste do doce que eu fiz. Senão eu vou perder. Gelato chocomenta. Chocolate com menta. Ah, mano. Ah, o cara lá gostou. Ah lá. Todo mundo gostou. Olha. Será? Ah, mano. Dois pontos. Vai tomar no seu rabo. Não, não é possível. Não, não tô acreditando. Não, não tô acreditando, não. Aí vai mudar o jurado de novo. Eu vou perder a... Ah, última vez. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou fazer prato simples, mas não. Vou fazer prato complexo. Ah lá, mudou. Só tem filha da buta agora. O Kogu, eu não sei o que gosta. O Pastol, eu não sei o que ele gosta. O Ymir, não tem como saber o que gosta também. O Anão, não tem como saber. O Galdorf. Beleza. O outro cara... É mentira que ele gosta de prato das terras orientais. A não ser que seja um prato muito bem feito. Vamos tentar. Eu vou fazer um prato bem complexo aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Tutuva grelhava... Camarão frito. Pronto, entrada. Principal. Qual que vai ser o principal? Vamos fazer esse tom não sei o que. Pronto. E como sobremesa, vamos fazer... Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Chá de ervas. Chá de ervas. Chá de ervas. Romus, não. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz ainda. Torrada doce. Vamos lá. Esses caras parecem que comem pão. Esses malucos com a barriga grande. É glúten. É tudo glúten. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Avança, avança. Agora eu tô com o dedo recuperado. Ó, galera. Ó, ó, ó. Meu dedo se recuperou do trauma. Vai, maldito. Ah, conseguimos. Ah, eu não corto as disputas culinárias, porque é legal que a gente saiba o que cada personagem gosta, né? Pra vocês poderem ver, né? Vamos continuar apertando até acabar. Pra dar sorte. Vamos lá. Beleza. Esses caras vão gostar do prato dele. Eu vou ficar muito fodido, quer ver? Ah lá, todo mundo gostou. Tô fodido. Nada mal. Beleza. Três, cinco, três, quatro. Ah, meu Deus do céu. Camarão frito. E vai nascer o banco. Eu vou perder isso aqui. Ah lá, todo mundo... Ah, porra, cara. Por que todo mundo odeia, cara? Os pratos que eu trago, mano. Que ridículo, que horrorosa pontuação. E vai nascer o banco. Beleza. Todo mundo odiou o prato dele. Um, dois, um, dois... Ah, é melhor do que o meu. Até quando todo mundo odeia o dele, ele vai melhor. Vamos lá. E vai nascer o banco. Ah, mano. Um cara gostou. Um, dois, zero, cinco. Aí tá que sacanagem comigo, né? Vou perder de novo. E vai nascer o banco. Ah lá, todo mundo odiou o chá de erva. Tire isso da frente de mim. Caraca, o Emira é escroto, velho. Será que eu vou conseguir fazer eles gostarem da minha torrada doce? E vai nascer o banco. Ah, mano. Devei perder de novo. Que nojeira, velho. Que jogo troll, cara. Um, um, zero, dois... Meu Deus do céu, cara. Ninguém gosta de nada, velho. Ah lá. Vem o cara... Última vez. Eu falei que era a última vez, mas eu menti. Vamos lá. Mano, você tá... Tá de palhaçada comigo, né? Vamos lá, desgraçado. Bom, ele sempre joga o mesmo prato. Ah, mano. Mudou todo mundo. Aí que se foda também. Abacaxi... Ah lá. Já, mano. Ah, não. Mudou todo mundo. Não tem ninguém que eu conheça aqui. Ele sempre usa o mesmo prato. Eu vou tentar não fazer nada muito estranho. Vou tentar fazer umas coisas mais bonitinhas. Vamos lá. Frutos do mar, mariná, omelete. Vamos fazer um omelete. Principal. Vamos fazer... Uma coisa bem bonita. Vamos fazer uma cluba. Eu não fiz uma cluba até agora. E leite com morango. Vamos lá. Uma bebida refrescante. Ah, minha mão. Vamos lá, meus dedos. O mais rápido possível. Vai, desgraça. Consegui. Consegui. Será que é porque eu tô apertando menos que eu tô ganhando menos pontos? Acho que isso não existe, não. Vamos lá. Tomara que eles odeiem o seu prato, seu... Maluco. Ah lá. Só a menina gostou. Aê. Aê. Ah. Ah. Vamos lá, meu omelete. Itadakimasu. Meu omelete gostoso. Ah. Dois gostaram. Fui melhor. Ah lá, maluco. Três e três. Não é ruim, não. É uma boa pontuação. Vamos lá. Fondue de queijo. Ah. Todo mundo odiou. Por que ninguém gosta do fondue de queijo dele? Fondue. Fondan. Fondan. Todo mundo deu um... Vamos lá. Uma cluba. Loucura total esse prato, hein. Ah. Todo mundo odiou. Que horror. Beleza. Um, um, um. Beleza. Tá bom. Vai ser na sobremesa o desempate. Itadakimasu. O desempate não, né. A virada. Odiaram o suco dele. Tá bom. Nossa senhora. Deram zero. Vamos ver o meu. O meu vai ser pior. Itadakimasu. 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 Ah, o meu foi pior. É, mas é sempre assim. Todo mundo me odeia, cara. Zero. Ah, meu Deus do céu, cara. Por que que eu tiro zero? Eu ganhei. Não sei como. Eu ganhei por dois pontinhos, mano. Eu ganhei por dois pontinhos. Não acredito. Passado igual o milho de ontem. Eu tava mais aberto ao que os ingredientes diziam. Só estava porra nenhuma. Tu ganhou na sorte. Você é um chefe mais talentoso do que eu imaginava. Não é não, Terence. Talvez você tenha o mesmo talento pra enfrentar o vice-presidente de trem. Não tem, não. Cadê ele? Não me pergunte. Ele viaja o mundo todo em busca de algumas coisas. Alguma coisa. Só que assim que ele souber que você vale o peso em sal, ele vai aparecer. Então só preciso continuar vencendo. E agora é hora de eu encarar a música. Adeus, minhas belas leguminosas. Continuem sem mim. Caramba. Tal é o destino dos vencidos. Espere. Não posso. Adeus, Kurtz. Da próxima vez o pé de batata vencerá. Ah lá, fondue de queijo. Recebi a receita horrível dele. Ah, galera. Eu vou encerrar por aqui. É depois de perder na Beigoma e apanhar na culinária que eu encerro por aqui. Vejo vocês no próximo episódio de A Yuden Chronicle 100 Heroes. Que episódio bom, hein? Corrida de tanque, monstro, um chefão depois do outro. Fui!